Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires, é o Wanderlei Rosa, ele é diretor do Hospital Uopecã da cidade de Umarama, Paraná, o Hospital do Câncer. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, vamos tratar de várias situações do nosso hospital, né? A Uopecã é nomeada uma das 100, das 100 melhores ONGs do Brasil. Então é esse o motivo, olha que coisa boa, né? Então ele está aqui, nós vamos falar sobre este assunto e algumas coisas mais do hospital neste momento que nós estamos passando aí com essa pandemia. Porque o Hospital Uopecã é o hospital referência, né, do Covid-19. Então lá que é o forte mesmo, aonde tem muitas pessoas internadas. Tudo bem contigo? Boa noite. Oi, boa noite Tamires. É um prazer estar com você aqui. Mais uma vez, fazia tempo, né? Pois é, o Covid nos separou. Pois é, é verdade, é verdade. Então fazia tempo mesmo que a gente não conversava. Então tem isso tudo? Que coisa boa. E vai haver cerimônia? Pois é, tem isso. No ano passado até houve uma homenagem presencial e tal. Agora, por questão dessa pandemia, a gente vai... não vai acontecer de forma presencial. Vai ser online essa comemoração aí, vai ser online e através do YouTube, né? Então vamos deixar as festas para uma outra ocasião, na hora que passar essa pandemia aí. Então quer dizer que o Hospital Uopecã no passado já estava também? É, o segundo... nós somos... nós estamos aí nesse ranking pelo segundo... segunda vez, pelo segundo ano consecutivo. Nossa, que bom. Estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil. O Hospital Uopecã, que na cidade de Morama, tem o quê? Quatro, cinco anos? Bom, nós inauguramos em 2016 e estamos indo para o quinto ano, né? Estamos indo para o quinto ano de funcionamento. Dia 2 de março, né? Que foi inaugurado. Eu lembro bem dessa data. Dia 4 de março. 4 de março? 4 de março. Eu sei que era comecinho de março. Lembrando que a Pedra Fundamental foi colocada, foi lançada no dia 15 de janeiro de 2010. Nós fizemos o lançamento da Pedra Fundamental e aí cinco anos aí de trabalho na construção e equipamentos e aí a inauguração. Tem uma diferença grande de metragem, Hospital Uopecã de Cascavel com o hospital daqui. Tem, né? Parece que 12 mil metros quadrados lá. Tem, tem. Na verdade, aqui o Morama foi um hospital planejado, né? Para ser, para ter a quantidade de leitos que tem, ter o tamanho que tem, então foi tudo planejado. Cascavel, ele foi aumentando de acordo com a demanda e, então, acabou que aqui ainda ficou, aqui o Morama ficou um pouco maior, né? Aqui são 18 mil metros e lá 12 mil metros. Uma diferença grande, hein? É. Então, um total de 30 mil metros quadrados de construção. Porque tem o hospital do câncer ali e tem o hospital geral. Tem, é isso? Isso. A gente atende, atende não só a Oncologia, né, Tamires, e também outras especialidades, né? Exatamente. Ortopedia, dermatologia, enfim, outras especialidades. O hospital em Cascavel atende crianças, né? O nosso aqui do câncer, não. Isso. Tem previsão de um dia acontecer isso? Tamires, é assim, o tratamento para criança, ele demanda uma série de... é um outro hospital, é um outro hospital dentro, assim, você tem que ter uma UTI separada, você tem que ter... É tudo diferente. É tudo diferente para você entender a Oncopediatria e a Oncologia adulta, né? Então, hoje, de acordo com a demanda que nós temos na nossa região noroeste, sudoeste, não justifica ainda você ter uma Oncopediatria aqui e uma em Cascavel. Então, a gente centraliza esses atendimentos todos em Cascavel. Cascavel. Isso. É, porque, na verdade, teria que fazer muitas coisas, né, relacionadas às crianças. Exatamente. Então, não justifica, né, Tamires, se você ter mais uma equipe aqui para... E uma boa despesa, né? E muita despesa, com certeza. E muita despesa. Falando em despesa, como é que está o nosso hospital Opecan no dia de hoje, com toda essa pandemia? Então, Tamires, a gente, como todos os segmentos aí, a maioria, pelo menos, teve que se reinventar, né? Então, a gente teve que suspender as cirurgias eletivas, tivemos que suspender aqueles atendimentos... Ficou, ficamos atendendo só mesmo aquilo que é urgência, emergência, né, que a gente já vinha atendendo, e tudo aquilo que era eletivo, ou seja, tudo aquilo que é possível protelar um pouco, a gente está protelando, por conta da circulação de pessoas dentro do hospital, por conta do risco do Covid-19, né? E também por conta da equipe, que a equipe... existe uma demanda muito grande, existe uma... Na verdade, assim, não é todo mundo que quer trabalhar com Covid. Vamos falar aqui o português claro, né? Tem profissionais da saúde que estão mesmo afastados, por este motivo. Tem pessoas afastadas por N motivos, né? E aí, existe uma falta, realmente, de mão de obra, né? Isso não é só aqui o Moarama, isso acontece em todo o Brasil, no mundo todo, né? Existe uma carência de mão de obra especializada. Então, a gente teve que, a gente se obrigou, isso não foi uma decisão só nossa, foi uma decisão do governo do Estado, né? Tudo aquilo que não precisa ser feito hoje, pode ser feito daqui a mais uns dias, então, protela-se e preserva essa mão de obra para atender o Covid, porque o Covid-19 não espera, né? Exatamente. Eu fui muitas vezes, cedinho, no hospital OPECAM, e, nossa, eram centenas de pessoas lá, sete horas da manhã, já esperando pela sua consulta, pelo seu atendimento. E como que ficou tudo isso, Wanderlei? Foi dividido por, durante o dia, três atendimentos? Como que ficou tudo isso? Então, assim, também, a oncologia também não espera, né? A oncologia também é um tratamento que nós tivemos que nos adequar, então, para isso foi criado um acesso exclusivo para pessoas, pacientes do Covid-19, né? Então, nós temos um acesso, que é onde, naquele, por ali, não passa mais ninguém, só as pessoas adoecidas pelo Covid-19, então, elas saem dali, vai para a ala, onde é a ala exclusiva do Covid-19, e o pessoal que, a oncologia, também tem uma área exclusiva, que tem que seguir aquele fluxo, para a gente não, para não haver cruzamento, né? Verdade. E o hospital OPECAM, pelo tamanho dele, então, ele comporta tudo isso, dá para fazer tranquilamente isso, né, diretor? Tamires, tem hora que eu penso, esses dias, vendo esse aumento nessa demanda dos pacientes do Covid-19, eu comecei a imaginar, assim, dar uma impressão, voltando um pouquinho no tempo, dá uma impressão que a OPECAM tinha que estar aqui hoje, tinha que estar aqui nesse momento, né, então, a gente pensou, obviamente, na oncologia, mas hoje a OPECAM tem condições de dar um atendimento, pelo menos nós temos espaço físico, né, espaço físico... Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é hospital, referência, tudo começou a acontecer, e a OPECAM já foi, já abraçou a causa. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje, nós, muitas vezes, eu entrevistei pessoas da OPECAM, para falar sobre doações, né, de alimentos e tudo mais, como que ficou tudo isso também? As pessoas continuam doando ou não? Então, Tamires, a gente continua fazendo o trabalho de arrecadação, né, junto ao nosso telemarketing, de forma como sempre foi feito, o que mudou nesse momento é aqueles eventos, como nós tínhamos o jantar, os amigos da OPECAM, Sim, sim. Ou nós tínhamos aquele show de prêmios que acontecia lá no buffet Cascata, né, então, assim, todos esses eventos que dependem de aglomeração, obviamente, eles foram reprimidos nesse momento. Mas a gente continua, né, o show de prêmios ficou online, né, nós estamos aí com aquelas cartelinhas aí, inclusive vi no teu programa outro dia, a Neuza aqui... Verdade. Veio falar, né, aquelas cartelinhas sendo vendidas aí a R$10,00 cada uma, né, então, aquelas pessoas que iam no jantar, amigos da OPECAM, a gente está fazendo uma convocação para que eles estão, aquele dinheiro que eles doavam enquanto participavam do jantar, que doem agora, através do show de prêmios, né, então, o jantar era R$1.000, né? Você continua colaborando com o hospital. Exatamente, exatamente. Aquelas pessoas que você já colaborava, você vai colaborar de novo, só que de uma forma diferente. E pega lá, é, 100 cartelas a R$10,00, dá R$1.000, né? Olha o quanto, o quanto que ajuda, Thaemiris, ajuda muito. Exatamente. Então, a gente, a gente continua, a campanha não pode parar, Thaemiris, porque a demanda, a demanda não para, as despesas não param e a gente precisa, precisa continuar. Precisa continuar. A doença não espera, como dizem, né? Exatamente. Então, nós estamos sem os voluntários, né? Mais esse detalhe, porque... É mesmo, eu ia te perguntar, como é que ficou os voluntários? Por conta da pandemia, então, os voluntários foram afastados, né? Então, até por esse motivo, o hospital teve que reduzir a movimentação, sabe, Thaemiris? Então, os voluntários, nesse momento de pandemia, estão com os trabalhos... Alguns, em alguns setores, eles ainda estão ajudando, né? Mas a grande maioria estão temporariamente suspensos. Aliás, falando em ONG, falando em ser credenciado em uma das melhores ONGs, né? Isso se deve muito, 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 muito ao trabalho das legionárias e ao trabalho dos voluntários. Que é lindo. Que é muito bonito. Isso traz a humanização aos olhos, né? Traz a humanização, a flor da pele, né? O paciente chega no hospital, tem ali um voluntário para recebê-lo, tem um voluntário para servir um cafezinho. E isso faz realmente a diferença. Um outro detalhe que contribuiu para que a OPECAM estivesse nesse ranking, nessa colocação, a transparência, a transparência na prestação de contas junto à comunidade, a seriedade com que a instituição trata a saúde. E vem trabalhando até então. Exatamente. Então, a saúde, o tratamento no dia a dia não tem jeitinho. Ou faz do jeito que tem que fazer ou não faz. Como não tem, não existe ou não faz, então tem que ser feito tudo de forma criteriosa, de forma que atinja aquilo que os órgãos de saúde, os órgãos que regulamentam a saúde, a Anvisa e etc. Tem que estar tudo dentro das normas, dentro das regulamentações. E isso é uma conta, grande parte dos pontos para que a OPECAM faça parte desse ranking das 100 melhores. Verdade. Sem jeitinho brasileiro. Né? Sem jeitinho. Sem jeitinho brasileiro. Mas, para a gente encerrar, o que acontece, por exemplo, vamos imaginar com a OPECAM, que ela já faz parte desse ranking. É todo o atendimento, o atendimento, eu sempre falo que é uma excelência, o atendimento, o hospital do câncer, tanto aqui quanto em Cascavel, né? A pessoa que faz um tratamento de câncer lá em Cascavel, como já me deparei, eu vim de lá, acompanhei tudo lá, e aconteceu de começar tudo por aqui também, né? e acompanhar. As pessoas que foram tratadas de câncer na OPECAM, lá ou aqui, você fez o tratamento, fiz, fiz na OPECAM, mas que hospital abençoado. Então, isso é grandioso, né? Isso é tão bom quando falam da nossa cidade, falam assim, olha, eu fui tratada no hospital, nossa, que atendimento. Isso é gratificante, né? É, realmente, Tamisa. E a gente cobra muito isso, essa humanização. É, é o hospital humanitário que nós falamos, né? Isso que eu te falei, e grande parte disso aí a gente deve a esses voluntários, que as pessoas sabem que estão ali sem nenhum objetivo financeiro, né? Então, toda a diretoria do hospital, toda a direção do hospital, ninguém é remunerado. Então, isso traz uma credibilidade, traz uma sensação de humanismo, né? Verdade. E esse aí é o nosso objetivo, né? É, pessoas que dedicam lá, né? Duas, três horas por dia, sem ganhar nada, mas dando, né, o seu trabalho em prol de muitos. E nós temos a sala de perucas lá também, que é lindíssima, lindíssima. Muitas pessoas, muitas mulheres cortam o cabelo, né? E já levam lá para o hospital, porque daí tem a confecção das perucas para doação para as pessoas que passam aí pelo câncer. Quer deixar alguma mensagem aí, meu amigo? Também, Elisa. Eu quero agradecer o teu apoio, né? E dizer aí aos teus telespectadores que você está de parabéns pelo trabalho que você realiza, né? Esse apoio que você dá em levar o que acontece dentro do hospital, levar para o grande público, né? A gente se coloca à disposição para aquelas pessoas que querem ajudar, aquelas pessoas que querem participar. Daqui a pouco, o voluntariado vai estar voltando, né? Eu quero dizer que nós estamos juntos aí para o que deve vier, né? Em nome de toda a diretoria da UPCAM, o Conselho Deliberativo, né? A gente agradece muito o seu apoio. Só, diga-se, só para um lembrete, a gente se reúne... Esse é até um desses motivos que a pandemia, até nessa modificação da direção, da forma de dirigir, Itamires, a gente acabou se aproximando um pouco mais. Então, a gente faz duas reuniões por semana, toda segunda-feira, sete horas da manhã. Segunda e quinta-feira, o Conselho está todo reunido. Você precisa ver, o pessoal aderiu e a gente faz as nossas reuniões online. E tem sido muito bom para a instituição e tem sido muito bom para a comunidade como um todo, né? Se reinventaram. Nos reinventamos. A gente fazia uma reunião por mês, agora estamos fazendo duas por semana. Aproximou. Aproximou. Viu? Realmente. A pandemia fez muitas mudanças na vida de todos nós, né? Verdade. Muito obrigada. Que Jesus o abençoe sempre que precisar aí do programa. Estamos aí à disposição. Amém. Da mesma forma, Itamires. Deus te ilumine. Amém, Jesus. A todos nós. Quero mandar um abraço e ir para a direção também do Hospital Opecândia Cascavel, né? Que estão sempre ligados com a gente. Um abraço para todos vocês e força. Estamos juntos. Todo mundo junto e misturado. E as coisas vão acontecendo. Beijo grande para todos vocês. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque nós temos uma culinária deliciosa. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial O que é isso?